Ponto pro sátiro. Eu não entendo, Phil. Qual o grande segredo? Bom, o colégio não foi exatamente o período mais gracioso da vida do H. Ele fica muito encabulado com isso. Ah, mas será que foi tão ruim assim? Péssimo. Puxa, ele era um homem furacão. Aham. Ah, aqui está. O anuário da academia prometeu. Bom, vamos ver. Hércules, Hércules. O largo pé do garoto. Isso foi tirado no primeiro dia de aula. E aí, Phil, me conta. Como foi criar o garotão? Como foi? Sísifo teve moleza comparado a mim. Ah, qual é? O H. foi um escoteiro a vida toda. Ele não pode ter causado tanta encrenca. Ah, não? O que você diria se eu te contasse que ele afundou esta ilha? Eu diria, me conta mais. Bom, pelo que eu me lembro, eu tinha saído da cidade pro fim de semana e o H. resolveu dar uma festa. Ah, não é demais? A ilha toda só pra mim? Vem aí. O que quer fazer primeiro? Claro, ele não teria conseguido sem uma pequena intervenção divina. Não sabe dizer não. Baco, é... Peraí, se não estiver ocupado a noite, dá pra passar na minha festa. Oh, oh, oh! Você vai ali pra fazer um... bacanal. O filho de Zeus tá brincando e eu tô nessa. Vai ser um festão. Legal! Vamos escutar. Todos são meus convidados para o maior festão. Quero todos animados, eu garanto a diversão. Vai ser uma extravagância. Um som quente pra divertir. Não precisa do endereço, não, não. É só os seus pés seguindo. Vem pra bacanal. Uma grande farra. Olha só, eu tô dançando. É a maior pipa que o proporcionou. Gente tão legal. Grande é um passarra. Até o velha compa que já dançou. Suco vem direto da fonte. Só agite e desce um monte. Faça a pose pra não ser qualquer um. Pega na cintura e balança. Vem, meu bem. Vem, come, lança. Todo mundo na piscina, tipo o primeiro eu. Vem pra bacanal. Uma grande farra. É a maior pipa que o proporcionou. A bacanal do H foi um grande sucesso. Infelizmente para o H, o Poseidon gosta do seu belo deposo. É o maior astral, vem pra bacanal. Ah, coitado do H, ele deve ter se sentido o rei dos idiotas. Ah, não, não, não. Essa honra foi para o melhor amigo dele, Ícaro. Ah, o H me falou sobre ele. É o rapaz que voou muito perto do sol, né? Esse. Ele parecia um tanto esquisitão, mas ele pelo menos tinha uma namorada. Ícaro achava que tinha uma namorada, mas Cassandra não via as coisas desse modo. Um último pedido. É, eu quero uma oportunidade de recitar um poema de amor que eu fiz para minha doce Cassandra. Eu peço que o amordasse imediatamente. O seu humor mortal. Tão a propósito deste momento. Ei, os argonautas na viagem pelo Egeu. Venha, minha linda, vamos velejar com a mais incrível tripulação que já procurou um ideal sagrado. Espera aí. É aquele passeio subterrâneo de barco no escuro? Muito escuro. Tem alguma ideia? Tchau, tchau.